Olá, tudo bem? Você sabe como fazer o teste no microventilador presente no forno de micro-ondas? Isso mesmo, se você não sabe como fazer esse teste, fica no vídeo que nós vamos tirar essa dúvida agora. Eu sou o Vanil Galvão e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer o teste e ainda a importância e o princípio de funcionamento do microventilador presente nos fornos de micro-ondas. Aqui olha, eu tenho o microventilador ainda no suporte que vai fixado no micro-ondas. Nós vamos tirar ele daqui, vamos tirar primeiro a hélice, tá com cuidado, olha aqui ó, basta puxar que ela sai do eixinho do motor, pronto, a hélice já está fora, tá? Agora são dois parafusos que fixam ele nesse suporte, esse daqui e esse daqui. Nós vamos tirar para liberar o motorzinho. Tá vendo aqui ó? Agora, ele já está fora do suporte, ok? Vamos tirar o parafuso dele aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte, olha. Aqui nós temos o motor, o micro-motor, tá? O enrolamento, aqui a bobina, o start dele, onde dá indução para o motor e nós vamos fazer os seguintes testes. Nós vamos fazer o teste de fuga, tá? De massa para a carcaça, ver se tem continuidade da carcaça para o terminal, para ver se tem fuga. Se tiver, está em massa, está ruim, tá? Nós vamos aprender também, fazer o teste pela resistência ômica, através do multímetro e depois nós vamos energizar direto para ver o que acontece. Então vamos lá. Multímetro aqui na escala de resistência ômica, tá? Nós vamos fazer o seguinte, colocar aqui nos bornes do motorzinho, as duas pontas de prova e ele vai ter que apresentar uma resistência ômica no visor. Tá vendo? Olha, 133.5 ohms, tá? Isso quer dizer que esse enrolamento, esse motor está bom, porque ele está dando uma resistência aqui, ok? Esse é um método. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, se você fizer um teste, olha. Vamos colocar aqui o borne multímetro na escala de continuidade, resistência sonora. E olha o que vai acontecer. Tá vendo? Se tem continuidade, o multímetro apita. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ver se do borne de enrolamento aqui do motor, está passando continuidade para a carcaça, ok? Olha. Tá vendo? Repare que não dá. Se eu fizer isso, olha lá. Mas aqui não dá, não tem fuga para a carcaça. Aqui ele passou no teste também, tá? Não pode dar continuidade na carcaça do motor para o borne aqui da alimentação. Então, se ele apresentar resistência ômica corretamente, como ele está fazendo agora, ele está bom. Se ele não marcar nada ali, ou marcar 1, ou der infinito aqui no multímetro, ele está em curto, tá? E se você fizer aqui? Olha, se você colocar aqui do mesmo jeito e ele não marcar nada, ele está aberto. Então, se ele deu resistência ômica, ele está ok. Se ele deu infinito, ele está em curto. E se ele apresentar fuga dos bornes de alimentação para a carcaça, tá? Esses são os testes que você pode fazer para saber se ele está bom ou ruim e o que é que está acontecendo. Se está em curto, se está aberto, tá? Agora, para facilitar tudo isso, nós vamos fazer o seguinte, como é que a gente testa? É um componente que funciona com a mesma tensão de entrada do forno micro-ondas. O que isso quer dizer? Que a gente pode alimentar ele diretamente na tensão do forno, que no caso aqui é 127. Nós vamos fazer isso para ver se ele passa no teste de funcionamento. Eu vou colocar a hélice aqui, no eixo dele, para a gente poder conseguir olhar ele girando, tá? Porque se ficar só o motorzinho, só o eixo, ele não dá para ver ele girando. Vou colocar aqui. Pronto. Já coloquei aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um cabo de teste aqui, olha, com as pontas isoladas, eu vou energizar diretamente, tá? Ele não é 12 volts, não é 24 volts, ele é 127 volts, a mesma tensão do forno. Então, nós vamos fazer o quê? Vou colocar ele aqui e vou ligar a minha extensão. Olha lá. E repara que o motor funcionou, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o teste melhor. Se você não quer saber o que está acontecendo com o motor, só quer saber se ele funciona ou não, energiza direto na tensão, na mesma tensão do motor, né? Que é a mesma tensão do forno, ok? Energizou direto, funcionou, esquece tudo. Mas aí, caso você faça os testes de quem é saber se ele está aberto, se ele está em curto, o que aconteceu, aí você usa a escala de resistência ômica, tá? Se der a extensão ômica, ele está ok, se der infinito, ele está em curto, tá? Ruim, tá? E se não der nada, ele está aberto. Então, esse é o jeito correto de testar o microventilador do forno de microondas. E atenção, link para a compra de microventiladores para microondas, aqui embaixo na descrição. Confere lá, porque além do preço campeão, você vai estar levando a garantia de indicação aqui do canal Controle do Frio. E se chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E eu, Baninho Galvão, conto muito com o seu apoio.